Fala galera, beleza? Seja muito bem-vindo para mais este vídeo aqui no canal. Deixa o seu like neste vídeo, carimbo like, e no vídeo de hoje eu vou falar para você aqui sobre como resetar aí o seu dicionário, a sua sugestão de palavras aí do dicionário do seu teclado Apple, beleza? Então é bem simples esse procedimento, né? Quando você tem aí uma previsibilidade aí com muitos erros, o iOS começa a dar uma bugada nas previsões de palavras aí do teclado, você pode resetar o seu teclado fazendo este procedimento aqui, beleza? Você vai acessar ajustes, ok? Vai navegar aqui até geral e depois até a opção de redefinir. E aqui você vai clicar na opção redefinir dicionário do teclado, ok? Aí você vai inserir a sua senha e vai clicar aqui na opção de redefinir, beleza? O procedimento foi realizado com sucesso e agora, novamente, né? O dicionário do seu teclado aí do iOS vai começar a realizar o aprendizado com tudo que você vai digitando novamente, beleza? Então, eu espero que você tenha gostado deste vídeo. Não esqueça de carimbar o like e inscrever-se no canal. Tamo junto, é só o começo e até o próximo vídeo. Valeu, galera! Fui!